Estamos no Colombo e não sabemos onde é que está o carro Catarina Ninguém registou o local E agora andamos aqui feitos tontinhos Não te lembras de sair do carro? Também estávamos com uma grande broa Não, para ali não Não, para ali não Não, para ali não Queria de andar É, é para fazer uns 10 mil passos Não, para aí não Eu sei que a gente Não, para ali não Não, para ali não Eu acho que sim Acho que os outros tens a certeza A porta A porta Vou aqui perguntar a este como é que posso fazer A gente entrámos por aqui A gente entrámos por aqui Para ir para cima, para o centro A gente se estacionámos por aqui para entrar nesta porta Opa, a gente passou por alguma loja do Benfica Não, para lá embaixo Será que a gente entrámos no segundo A gente deve estar lá Olha aí, olha aí Subiu pelo elevador Subiu pelo elevador Não Não Subiu Pela real Só porque eu faço para baixo Não, se dá para baixo É fácil, vou falar A manhã está aqui igual a esta Só que não tem a saída Subiu pelo elevador Subiu pelo elevador Subiu pelo elevador Pelo menos deixamos um carro aí E eu fui pelo elevador É no menos 2 Não Vem Continuamos a busca pelo carrinho perdido Já descobriste? Sabes que já entrámos Como é que vai entrar no Ceará? Esta é bem que vai estar estranha Vamos até a entrada Para que nem a ideia Se é de por ali que entra A minha mãe A minha mãe Não Diz que a gente vai para a zona verde Diz que a gente vai para a zona verde Mas como é que a gente vai daqui A gente estava vendo Olha, a gente estava vendo Olha Olha, diz ela que é a zona verde É bom não ver o que é. Não, não, é bem longe. Pô, esqueci. A gente entrou-te para por ali. A gente entrou-te para por ali. Oh, Isabel. Oh, oh, a menina está boa. Está mesmo? Eu pensei que é um avião. Bem, e como ano a gente cá esteja outra vez? Com saúde. Com saúde e alegria. E dinheiro! Dinheiro! Sabe? Dinheiro! Dinheiro! Money! Money! Ah, nada! Ah, minha!, muitas pessoas! Você está vendo, đi! Poi! Minha-me para, da gente